Eu vou, bota a mão na compelação Então por favor aqui, eu vou colocar a mão aqui Você vem aqui e coloca no meu braço Fica bem reto como eu fiz aqui Bota aqui assim, aqui, fica bem o braço Você vem aqui, bota aqui no braço dele Você vem aqui, coloca aqui no braço dele, bem reto E você vem aqui, coloca aqui no braço dela, bem reto E a gente coloca ali, pega bem firme Bem firme, ok? Vamos então, nós viemos pra participar Pra fazer uma roda da compelação Girar, ok? Percebe que se um vai, os outros precisam ir também Segunda seguramente, pega firme, ok? Agora vamos fazer uma medalhinha Bota a mão assim, tranca um no outro